Cinco para-atletas do Amazonas enfrentarão competidores de todo o país no Campeonato Brasileiro de Alterofilismo e Arremesso de Peso, que acontece no período de 4 a 7 de maio deste ano em São Paulo. A equipe conta com o apoio do governo do Amazonas realizando seus treinos na Arena Amadeu Teixeira, administrada pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento. O campeão mundial de Alterofilismo, Lucas dos Santos, tem intensificado os treinos para o Campeonato Brasileiro. Para mim, a importância desse campeonato é renovar a bolsa, que é a bolsa internacional, e conseguir um índice para a Polô-Olimpíada. E para uma Polô-Olimpíada, você tem que ficar entre os 18 melhores do mundo. Quero agradecer o apoio da APA pelo espaço cedido. Se não fosse por aí, a gente não teria aonde treinar. O outro local onde treinar fica muito longe para a gente. Não tem como a gente se deslocar. E queremos agradecer a partilha que tem dado esses anos e espero que continue por muito tempo ainda. Também participarão do Campeonato Brasileiro de Alterofilismo o paratleta amazonense Eduardo Soares, que vai competir na categoria de até 49 quilos. As paratletas Vanessa Menezes, até 73 quilos. E Maria de Fátima Castro, até 67 quilos. Atualmente, oito paratletas estão treinando na modalidade no estado do Amazonas. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br